Bora para mais um vídeo aqui nessa sequência de vídeos do Argo Bar. O primeiro vídeo eu instalei o Argo Bar aqui, fiz uma configuração correndo para imprimir, para fazer o teste para vocês aí. Vamos ver agora, passo a passo, como você configura o tamanho da tua etiqueta no Argo Bar. Beleza? Acompanha comigo aqui, hein? Bom, eu estou aqui com a minha etiqueta aberta de 7,5 centímetros de largura por 5 de altura. Onde você ajusta as dimensões da sua etiqueta? Você pode vir aqui, nesse botãozinho aqui, de configurar página. Você pode vir em ficheiro, configurar página. Então vamos por aqui, ficheiro, configurar página. Ele vai abrir aqui, né? Vai ter aqui, ó, página, etiqueta e margens. Então vamos aqui em etiqueta, tá? Em etiqueta, você vai ver o seguinte. A unidade aqui está milímetro, ou seja, 0,1 milímetro. A minha etiqueta tem 75 milímetros. 0,1, 75, 750, certo? Então, se você tem uma etiqueta aí de 10 centímetros de largura, você vai lá e vai colocar, né? Mil aqui. Beleza? Ah, minha etiqueta, Willy, é 10 centímetros de largura por 15 de altura. Mil por 1.500. E aí, você vê na tela o desenhinho aqui, ó, mais ou menos você fala, ó, parece a minha etiqueta. Então não tem erro. Agora, digamos que você tem uma etiqueta retangular, de 10 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. E aí você coloca a medida aqui e dá algo assim, ó. Por exemplo, uma linguicinha ali, opa, alguma coisa errada, né? Então, basicamente, você pega a tua medida e divide por 0,1. A sua medida de etiquetas em milímetro. A minha, 75 milímetros, dividido por 0,1, 750. 5 centímetros de altura, 50 milímetros de altura, dividido por 0,1, 500. Dou um tab aqui, opa, olha lá, uma etiqueta quase retangular ali, parece a minha etiqueta. Beleza, tá lá, ó, 7,5 por 5. Depois que você dá o ok, você consegue configurar, configurar não, confirmar na tela. Olha lá, centímetros, 7,5 por 5. Fechou, maravilha. E aí, para imprimir? Aí você define. Quer imprimir um campo de texto? Tá aqui, ó, do lado esquerdo. Quer imprimir um código de barras? Tá aqui. Quer imprimir uma imagem, um código 2D? Vamos imprimir um código 2D aqui? Ó, tá aqui. Vamos selecionar aqui um código QR, um QR Code. Vamos colocar aqui, ó. Opa! Minutos de automação, seu canal no YouTube com, opa, YouTube com as melhores informações, com as melhores e mais úteis informações. Ok? Fechou, ó. Tá aqui o meu QR Code. Tá? Tá aqui. Fechou. Imprimir? Ctrl P, arquivo imprimir, ó. Tá aqui. Ah, não precisa virar a etiqueta. Belezinha. Etiqueta selecionada. Tá aqui, ó. Ok. Vamos imprimir duas cópias. Arquivo imprimir. Tá aqui a minha impressora do lado aqui. Tá aqui a minha etiquetinha, ó. Com o QR Code. Beleza? Facinho e tranquilo de imprimir. É só ter o cuidado aí com esse ajuste da medida e tal. Dividido, né? Medida em milímetros, dividido por 0,1. 0,1. Eu acho que é a forma mais fácil. Valeu! Se esse vídeo aqui e os outros te ajudam, não custa nada você dar um joinha, se inscrever no canal, mandar pra alguém e até o próximo vídeo, hein?